Os membros da Comissão Especial de Vereadores se reuniram na sala de reuniões da Câmara de Cubatão para tratar junto às autoridades competentes sobre a ciclovia da Nossa Senhora da Lapa, os trabalhos já efetuados até o momento e o cronograma dos serviços a serem ainda realizados, como a drenagem da Praça Januar Estevam de Laradante e a limpeza do canal. A SEV é presidida pelo vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, Alessandro Oliveira como relator e Sérgio Calçados como membro. A vereadora Jaque Barbosa, que é presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos no Legislativo, também esteve presente. Alexandre Cova esteve representando o vereador Sérgio Calçados. Do lado do Poder Executivo, o senhor Antônio Sarabando participou da reunião. O presidente da Comissão, vereador Tinho, explica por que não ficou satisfeito com essa primeira reunião. Na verdade, hoje foi a primeira reunião da SEV, uma comissão especial de vereadores, onde vai ser levantado o andamento da obra lá do Crivim, da Nossa Senhora da Lapa, e foi convocado o secretário de obra e o secretário de planejamento. Houve aí, pelo que parece, aquilo que nos foi passado, que o secretário de obra não tinha conhecimento do ofício que foi enviado pela Câmara por este vereador e também pela presidência da casa. Não ficou acontento a reunião, porque a Secretaria de Planejamento, segundo o Sarabando, que foi o indicado para estar presente na reunião, não tem nenhum conhecimento do planejamento da obra e aí ficou inviável aquilo que a Comissão Especial de Vereadores queria saber. Outra reunião para a semana que vem já está marcada? Para a semana que vem já ficou definida uma nova data, para a próxima quarta-feira, às nove e meia, aqui na sala de reuniões da Câmara. Reinteraremos o ofício pedindo a convocação do secretário de obra, junto com o contrato, junto com toda a documentação daquela obra especificamente, para que a gente possa entender e assim, em seguida, convocar a GEM e a empresa contratante. Quando anda nas imediações da obra, o vereador comenta que os moradores lhe fazem perguntas e querem saber a real situação da obra naquele local. Sim, sim, é um bairro onde a gente tem aí uma representatividade muito grande, né? Então, a todo momento, somos questionados, somos cobrados na questão da municipalidade de saber o motivo da paralisação da obra, o término, o prazo que já foi vencido. Então, é o que precisamos saber. Qual a situação atual daquela obra, para que a gente possa estar passando para a população, atual situação e o que falta para concluir a obra, que é o que a gente quer, que a população não passe nenhum tipo de dificuldade em relação àquela obra lá.